Você sabe que já chegou o novo Windows versão 20.04, novo Windows 10 versão 20.04. Se você não sabe, veja os vídeos aqui do canal, hein? Estamos fazendo maratona, atualizou, novo Windows chegou, nova versão. E hoje eu vou te mostrar como você faz para ativar uma função nova, que é muito bacana. Eu gostei bastante, está me ajudando muito. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Eu sou Leonardo Campos, seja bem-vindo ao canal BPV, o seu canal de tecnologia e notícias aqui no YouTube. Para você não perder nada aqui do canal, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da família BPV. Eu quero agradecer aqui a todos os membros aqui, patrocinadores do canal BPV. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Já somos mais de 60 membros aqui do canal. Se você não sabe, não conhece, o membro aqui no canal, esse botão seja membro. E quem torna-se membro do canal tem acesso exclusivo a um grupo secreto no WhatsApp. É, é verdade. Contato direto comigo lá, para você tirar suas dúvidas. Então, venha fazer parte também dos membros do canal BPV. Mas vamos falar do recurso? Então vamos lá, taca na tela aí. Bom, esse novo recurso, eu vou abrir aqui a pesquisa do Windows. E observa aqui, ó. Tá vendo aqui o meu cursor de texto? Ele tá em azul, não tá? Tá bem visível aqui, tá grande. Então, é esse o novo recurso aqui que você tem que ativar. Para ativar ele, é simples. Vem aqui no botão iniciar, configurações, facilidade de acesso. E aqui você vai procurar aqui, ó, cursor de texto. Clica aqui. Na proporção aqui que você diminui, ele vai sumindo. Ele tá dando exemplo aqui em cima, tá vendo? Ele, por padrão, ele vem desativado. Vem desativado. Então você ativa aí, ativa esse recurso. E aqui você determina o tamanho desse cursor. Ele pode ficar até gigantesco, ó. Isso aqui é muito bom para você poder se situar na hora que você está escrevendo, enfim. Nas coisas que você vai fazer aí no seu computador. Isso aqui é de grande auxílio aí para muita gente. E você, como você pode visualizar, você pode estar mudando as cores também, ó. Tá vendo, ó. Você pode mudar e colocar a cor que você quiser, de forma que fique melhor aí para você. Aqui embaixo, ó, escolher uma cor personalizada. Você pode também escolher uma cor personalizada do seu agrado. Essa cor aqui, por exemplo, eu criei. Então você também pode estar criando aí direitinho. E aqui embaixo, alterar a aparência do cursor de texto. Não tem aquele risco que fica? Então, aí você pode estar aumentando, ó. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas para você ver como funciona na prática. Tá vendo aqui, ó. Pode ficar grande assim, largo, né. Eu não, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de usar ele no 1 mesmo. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas de novo para você ver, ó. Tá vendo? Ele fica fininho. E o indicador aqui do cursor, né, o cursor de texto, é esse negocinho aqui. Que se você desativar, ó. Vamos ver como fica, ó. Cadê, ó. Aí fica assim, simples. Às vezes tem pessoas que se perdem aonde está escrevendo, quer ver, ó. Aí a pessoa não sabe aonde que parou direito, tal. Então isso aqui é uma função, ó, ativando. Olha como fica. É uma função muito bacana. Quer dizer, pelo menos, eu gostei muito. Mas e você? Quero saber a sua opinião. Então coloca aí embaixo nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui para mim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aí sobre Windows 10, novidades, como atualizar, para você estar por dentro aí. Então faça a maratona. Um grande abraço. Nos encontramos aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.